Oi meu povo, seja bem vindo a mais um vídeo para o nosso canal, hoje eu vou mostrar para vocês umas coisinhas lindas né também, mas antes de eu mostrar para vocês, eu quero agradecer aqui cada um que se inscreveu no nosso canal nessas últimas semanas né, e também aqueles que se inscreveram logo no início, muito obrigada por ter se inscrevido, que Deus continue abençando vocês, todos vocês, esses que se inscreveram no nosso canal, os que se inscreveram recentemente, os que se inscreveram né, já tem um tempinho, muito obrigada pessoal por estar assistindo nossos vídeos, por estar comentando, por estar curtindo, que Deus abençoe cada um de vocês, e pode deixar aí de onde você está falando, o nome de vocês, que eu irei mandar um abraço para vocês, deixe o lugar de onde vocês moram, que assim vocês vão saber que é vocês. Só temos aqui coisas novas no nosso jardim né, essas belezuras aqui ó, novas que não tínhamos no nosso jardim, elas são novatas aqui, novos integrantes da família, é um novo gênero pessoal, que a gente não tinha aqui, é o gênero matucana, é acertei, matucana são essas aqui, é, aqui tem alguns que já tem, tem o nome né, que tem o gênero, como vocês estão vendo aí ó, em cima, matucana, e aqui embaixo, é o nome dessa aqui, mas tem outras que já não tem, essa aqui mesmo não tem ó, o nome, a identificação dela, só o gênero mesmo que é matucana, se vocês souberem, podem deixar aí no comentário, aí tem essa belezura aqui ó, cada uma mais linda do que outra, essa aqui também não tem, não sei se está pegando aí, meu dedo deixando, essa aqui também não tem, quase todas não tem, essa já tem o nome, o nome aqui ó, do ladinho, esse dá pra pegar aí, e aí tem essa aqui também, que já tem a identificação, depois a gente vai mudar com as plaquinhas nossas, pra ficar melhor, mais organizada né, aí tem essa aqui também, essa não tem a identificação, só com o gênero mesmo que é matucana, essa aqui também não tem, infelizmente não veio, não veio, esse aqui também não tem, então são só três que tem a identificação né, as outras não tem, mas pessoal, olha que lindas, elas são muito lindas, não tínhamos aqui ainda, mas são muito lindas ó, vocês podem olhar aí, bem devagarzinho, pra vocês verem, se vocês conhecerem, tiver aí a identificação, vocês já tiverem uma dessas aí, pode deixar o nome aí, nos comentários, ó, essa daqui é tal, e a gente vai estar agradecendo também, porque a gente não sabe o nome dela, né, infelizmente não temos a identificação de todas, mas pessoal, olha que lindezas, essa daqui também é bem bonitinha, essa é a menor, mas é bem fofinha, por conta dos espinhos né, é bem diferente, bem diferente mesmo essa daí, são todas lindas né, na verdade, e essas foram as novidades que temos aqui no jardim esses dias, elas são novasas, não tem nem uma semana que estão aqui com a gente, por isso que estamos gravando esse vídeo aí né, pra mostrar pra vocês, as novidades do nosso jardim, e não podemos deixar de mostrar pra vocês, e agora pessoal, vou mostrar pra vocês agora uma belazura que aconteceu também no nosso jardim aqui, que eu não poderia deixar de gravar né, duas belazuras, não é só uma não pessoal, é duas, linda, 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 vamos lá? Esse lindo cacto, que está florindo, olha que lindo esse cacto, ele não é muito grande pessoal, não é grande, mas já está com o filhotinho, que vocês vão ver aí, do lado o filhotinho, que lindo ó, e a flor gente, a flor está muito linda, vocês vão ver agora, atenção, olha como está linda essa flor, olha só, que coisa linda, amarela pessoal, muito linda mesmo, esses cactos nos presenteiam com umas flores muito bonitas mesmo, olha só que coisa linda, e temos um ali também, quer ver, deixa eu terminar aqui, mostrar pra vocês, olha só por dentro gente, não sei se a câmera vai conseguir mostrar tudo, mas eu estou vendo aqui uma belíssima flor, ao vivo e a cores, e também pessoal, tem um perfume muito, é um pouco adocicado né, como vocês já sabem, e aí, e aí, como vocês sabem que essas flores de cacto sempre tem um cheiro adocicado, ela não é bem, não é diferente, ele não tem identificação, pessoal, ele não vem com identificação, a gente vai colocar agora a cor da flor né, como vocês estão vendo aí, viram aí, recentemente que a gente já botou o nome de alguns cactos, e temos ali também um, que a flor também é amarela, espera aí, porque tem muito espinho, se não a gente se cura, esse aí também a flor é amarela, a gente ainda vai colocar a plaquinha dele também, pessoal, ele também já floriu, e a gente já mostrou aqui no canal, eu vou deixar o cardzinho aí em cima, para vocês, se vocês quiserem, se tiverem interesse de clicar, para ver a flor também, eu vou deixar aí passando, já floriu muito lindo também, como sempre né, esses cactos são muito belos, e as flores também, amarela a flor, também, muito linda também, xerol também, é só, além do amarelo que eu mostrei para vocês aí, antes, temos esse aqui, olha como está lindo, olha só, o tomando esse cacto, esse cacto aí é o equinópolis, oxigona e híbrido, acertei, ó glória, hoje acertei, não sei que milagre, mas consegui, então, esse aí, pessoal, a gente já tem um vídeo, né, dele, só que é de outro exemplar, Lucas tem dois, porque Lucas pegou outro, achando que era diferente, né, mas infelizmente era do mesmo, mas mesmo assim, floriu, e eles são lindos de toda forma, independente de ser dois, três, o mesmo, é lindo de todo jeito, e aí ele está florindo, e outra coisa também, é que, eles começaram a florir, assim o Lucas disse, né, estou falando o que ele me disse, porque eu não sei muita coisa, como vocês sabem, que depois que tirou os filhotes, né, e aí estimulou a flor, a floração, porque os filhotes também, é bom, para você, ter outros, para poder, trocar, quem tem como vender, né, mas acaba atrapalhando, pessoal, a floração também, porque, fica a energia aqui, e a planta, a planta mãe, né, a energia que a planta mãe precisa, acaba sendo distribuída, para os filhotes, e aí acaba atrapalhando, e não acaba florindo, mas como, o Lucas retirou os filhotes, aí agora, nos presenteou, com essas lindas flores, cheirosas também, como vocês sabem, são um pouco, é doce, né, o cheiro, como, todo o equinópolis, eles são meio, adocicado o cheiro, são um branco, assim, meio, mesclado, de um rosinha, bem clarinho, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver daí, porque pessoalmente, dá para ver, que não é um branco, branco puro, né, mas, aqui também já é outro, coisinha de flor, ó, e está aí, essa lindeza toda, e aí eu gravei, estamos aqui gravando, para vocês, que não podemos deixar de mostrar, né, essas flores maravilhosas, todas lindas, pessoal, e para vocês ver também, né, olha o tamanho, da haste floral, eu agora aprendi, né, chamar de haste floral, porque eles já chamaram de outro nome, nem se lembram mais, olha o tamanho, como vocês estão vendo, é característico deles também, ser bem grandão, assim, e aqui está um cheiro, pessoal, que vocês não têm ideia, pena que não dá para sentir, né, está um cheiro, está cheiroso, e é isso, pessoal, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né, nossas novidades aí, as matucanas, esqueci o nome não, e as belezuras, né, aquelas duas flores lindas e maravilhosas, temos aqui também, ó, as belezuras que estão florindo de novo, novamente, né, é, novamente, e, está aqui, para embelezar o vídeo, né, claro, são muito lindos eles, o vídeo de hoje, pessoal, foi esse, espero que vocês tenham gostado, né, não se esqueça de se inscrever, para a gente conseguir nossa meta, né, esse ano de mil inscritos, muito obrigado, por você que está assistindo, que já se inscreveu, aqueles que estão assistindo, se inscreva, é rapidinho, é só clicar lá, e ativar as notificações, né, para não perder nada do, do nosso canal, e muito obrigado, pessoal, por cada um que está assistindo, por tirar um tempinho para assistir, né, que é muito difícil para tirar um tempinho para assistir vídeo, que Deus abençoe cada um de vocês, e muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal, tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma